Eu lanço o seu silicone Dira em volta do dinheiro, sabe que nois tem de morte Dira em volta do dinheiro, sabe que nois tem de morte Pra traspitante, pra traspitante Ela, 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 ela Saco a buceta, ela, saco a buceta Eu lanço o seu silicone Telé, 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 telé Pra sua puxeta, eu lanço seu silicone Tira em volta do dinheiro, sabe que nós tem dinheiro